Autorizado, vem o Bruno Silva, vai com a perna direita, gol! O Bruno Silva chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, o Henrique vai ficar na cara! É isso aí, porque nós somos a ligação entre o torcedor, o time e acaba com a perna direita. Bem ruim, agora fica com a equipe do Suzano, vem com o patrinho do Fabiano, saiu o goleiro David Beck, tem a sobra! Sendo o jogo, eu sei que é lá de trás! Uma vez, rola a bola, foi na direita com o Neville, passa o Bruno Silva, vai dominar! Vai conseguir! Ele domina, ele ia ficar frente a frente com o goleiro! Trechona, pega o jogo, rola pela canhota! O goleiro Bruno Silva, tenta para a elevação, ganha de passe para o Gabriel Cunha! Na grandeira, cadê o Mendes? Ele bate de lado, olha o passe esticado, no campo de ataque! De primeira, do jeito que a bola chegou, bateu para o gol! Olha aqui, bateu o goleiro de 605, substituição e Munchozinho! Lá vem novamente o Nilce usando pela esquerda! Chega na proteção o zagueiro! Vira de um lado para o outro, olha o Bruno, tocou para trás! Fica aí, tá de olho em tudo! Autorizada a cobrança, sai lá no alto, tem ebote! Anderson de novo! Renan Henrique, um, dois, três, quatro, cinco homens na barreira, um agachado! Bruno Silva, pé direito autorizado, bateu! Defendeu o goleiro! Essa bola tá viva ainda! Gabriel Mendes, pé direito na bola, bola no segundo pau! Subiu a defesa do Marinho e desvia! Agora sobra na entrada da área com Cunha! Ele faz o passe na esquerda, olha a pressão do time do Suzano! Agora cruzamento na área, olha o gol de empate! Passa o pé em cima da bola, o Valdaqs tenta pelo menos fazer um golzinho de honra! Olha o Wesley vacilou! Olha o Suzano tentando fazer o terceiro gol! Gabriel Mendes abriu! Bola com o Bruno Silva, tem espaço! Cruzamento, rasteiro, ela atravessa a área! Foi forte demais! Mas no bate e rebate sombrou! Gabriel Mendes fez um bonito corte e trouxe para o peito! Outro passe errado do Cleber Reis! Tá, viu? Aí é o lugar difícil de sair do Bruno! Lá da esquerda tá pedindo o Matheus! Cara, o que falar dessa audiência que eu mal conheço, mas considero pacas? Obrigado, gente! Obrigado, gente! Muito obrigado mesmo! Me lembro do Silva! Arranquizamento para a área! É o meu Suzano! Bola aperta! Chegou a linha do Bruno, que entrou nesse segundo tempo! Tem gás, tem pôlego! Passou para o Gabriel Cunha! Também entrou nessa segunda etapa! E aí o Arthur tá marcando uma falta! Do Defendente aqui! Escuta a bola para o meio! E pega com a equipe do Suzano! Continua no grupo de ataque! E aí o Henrique pela direita! E aí o Henrique pela direita! E vem mais Suzano! E aí o Henrique pela direita! E aí o Henrique pela direita! Ali o Henrique pela direita! Quanto mais longe do centro do Daniel Alves! Olha o lançamento ao foco de ataque! Ele vem a bola! Dentro o Henrique! Volta pra dentro! E aí o Henrique também! Bola! Tem o jogo aqui na Arena Príncipe do Marinho! Tv Univeb! Canal 53.1! Canal Futebol Paulista pelo Youtube! Você ligado conosco Vamos torcer para o Alex Alves não mexer mais Ele fez 5 Acho que acabou, né? Acho que foi, né? Futebol está só com 5, até onde eu sei Até ontem era assim Melhor para Rafael Brunão De levantamento Está valendo tudo isso Bateu, bate na zaga Brunão recupera Estou saindo contra-ataque